Olá meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Juliano Tariati, show de bola! Hoje é sábado e hoje é dia de vídeo de futebol no nosso canal. Galera, já vou antecipando aí pra vocês, domingo que vem, dia 19, é dia do futebol. E nesse dia do futebol, vai ser também o vídeo, o meu vídeo de número 100. Caraca, pô, passa muito rápido, né? O vídeo de número 100 aqui no nosso canal. E vai ser uma entrevista com uma fera, uma lenda do mundo do futebol, tá? Então, já fiquem ligados, durante a semana eu vou fazer a divulgação e tudo. Pô, ficou bacana, hein? Bacana. Não por mim, não por mim, mas pelo entrevistado, que é nota mil. Galera, vamos lá. Eu quero falar hoje... Tem dois assuntos que permearam muito essa semana, né? Tem o assunto lá do VAR Madrid, a Cincegana Madrid, né? Falando que o Real Madrid é ajudado pela arbitragem e tudo mais. Pessoal, vamos lá. Eu gostei muito da entrevista do Simeone, quando ele coloca que o Real Madrid tem uma equipe mais forte, ele tá mais dentro da área, vai acontecer mais lances de dúvida e mais lances de pênalti e acaba sofrendo, realmente, sendo marcado mais pênalti. Eu concordo com isso que ele falou e isso serve tanto para o Real Madrid quanto para o Barcelona. Mas nós temos, realmente, a tendência de pensar e achar que essas equipes mais fortes, elas são beneficiadas. Por quê? Porque vai acontecer, realmente, mais lances mesmo. E o árbitro vai marcar mais pênaltis, independente se são ou se não são pênaltis. Isso não acontece apenas a favor do Real Madrid, mas também acontece com o Barcelona. Em La Liga, na minha opinião, acontece muito mais isso, porque se marcam muito mais pênaltis do que em outras ligas. E Barcelona e Real Madrid, eu acho as equipes, eu acho a La Liga sensacional, um baita campeonato. As equipes são extremamente fortes. Mas Real Madrid e Barcelona, o Barcelona e Real Madrid, eles estão acima do nível dos times espanhóis e acima também da média, bem acima da média dos times das outras ligas. Excetando a Premier League. Mas, mesmo assim, eles seriam equipes destaques lá também, com certeza. Tá bom? É isso aí que eu queria falar. E agora, o outro papo é o seguinte. Falar do sorteio da Champions, né? Legal que ficou, de um lado, equipes que nunca foram campeãs. Mas, o Leipzig vai pegar o Atlético de Madrid e o vencedor desse jogo vai pegar... Quem mesmo, gente? Leipzig e Atlético de Madrid, Atalanta e PSG. Eu tô falando de cabeça, eu anotei, mas não tô com nada aqui, então tô falando de cabeça. Do lado de cá, nós vamos ter ainda, tem que ter os jogos, né? Das oitavas. O Manchester City vai pegar o Real Madrid, lembrando que o City ganhou fora de 2x1. E a Juventus vai pegar o Lyon. O vencedor desses dois se enfrentam. Desses dois confrontos se enfrentam. E na parte de baixo, vai ser o vencedor ali de Bayern. O vencedor no confronto, o Bayern e o Chelsea. O Bayern com uma tremenda vantagem. Mas o Chelsea tá melhorando, o Bayern venceu fora de casa. Pra um placar relástico, dificilmente o Chelsea vai tirar, mas sim, é possível que aconteça. E o outro jogo, vamos ver, é o Madrid e City em cima. Aqui, o Bayern vai pegar o Chelsea. E o vencedor desse jogo vai pegar Barcelona ou Nápoles. Barcelona ou Nápoles. Nápoles, me perdoe eu estar fazendo, falando assim, porque eu realmente anotei, mas eu tô falando de cabeça. Vamos lá, eu vou dar alguns palpites aí, tá? Primeiro que, pra passar, o City tem uma boa vantagem em cima do Real Madrid. Vou torcer pelo City, tá? Mas acho que vai passar o Real Madrid, mesmo fora de casa. No jogo Juventus e Lyon, todo mundo sabe que meu time principal na Europa é a Juve. Vou torcer pela Juve, mas é um jogo complicado. Acho que passa a Juve, tá? Independente de qualquer coisa, mas acho que vai ser mais difícil do que as pessoas imaginavam. Barcelona e Nápoles. O Barcelona tem tido muita dificuldade em furar bloqueios. E o Nápoles, com o Gattuso, tá se especializando em fazer ótimos sistemas defensivos. Eu acho que vamos ter uma surpresa aí, pra mim vai passar o Nápoles, tá? Não sei pra quem eu vou torcer nesse jogo, sinceramente. Não sei. Gosto muito do Nápoles e do Barça. Não vou ter preferência nesse jogo. Mas, assim, eu acho que vai ter a surpresa, vai passar o Nápoles. E o outro confronto, o Bayern e o Chelsea. Ficilmente o Chelsea vai passar de todos aí. O time mais embalado é o Bayern. Acho que esse é o, entre aspas, o que a gente tem mais chance de acertar. Pra mim vai passar o Bayern. Beleza? Aí, depois a gente faz outro vídeo mais pra frente, quem pega quem. Porque eu só for o palpite também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de futebol dessa semana. Como podem perceber, o cenário é diferente. Eu tô na casa dos meus pais, meu antigo quarto aqui. Tá? Curtam, compartilhem. Divulguem o canal. Beijo, abraço. Amo vocês. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.